Amigos, no vídeo de hoje vamos falar de uma entrevista bem completa, falando sobre o ritmo da Red Bull e sua preocupação com a McLaren diretamente. O chefe da Red Bull também participou da entrevista. Deixe o like nesse vídeo, inscreva-se no canal 3TF1 e compartilhe para os amigos. Amigos, aqui está o gráfico do que representa a maior preocupação da Red Bull e do Verstappen ao longo das corridas. Isto é a diferença do pace no ritmo de corrida do Verstappen ao longo das etapas até o México. Veja que no Bahrein, Arábia Saudita, no Japão e na China principalmente, Verstappen teve um ritmo de corrida em média quase meio segundo mais rápido que o restante dos adversários. Justamente as corridas onde o Verstappen ganhou com facilidade até a China. A partir de Miami, onde algumas atualizações vieram para as equipes, Verstappen não conseguiu ser o piloto mais rápido da pista. Com exceção da Espanha, voltou a ser mais rápido na Áustria, que é um circuito que favorece muito o carro deles. Mas a partir da Grã-Bretanha, olha a diferença, principalmente na Itália e agora no México. Verstappen teve um ritmo de corrida de mais de meio segundo mais lento que o adversário que venceu a corrida. No caso, Sainz. Verstappen foi 6 décimos em ritmo de corrida mais lento que Carlos Sainz. E 4 décimos mais lento que o Leclerc. E quase 5 décimos mais lento que o Lando Norris, em ritmo de corrida. Nessa imagem, nós podemos ver a amplitude do ritmo de corrida de cada um dos pilotos. Carlos Sainz, Norris e Leclerc foi algo mais próximo de 1 em 21, enquanto Max Verstappen, algo mais próximo de 1 em 22. Um ritmo muito próximo até mesmo de Russell, que tinha problemas na asa dianteira, e Hamilton, que não tinha velocidade de reta. Dito isso, agora vamos às entrevistas. No México, o chefe da Red Bull disse que quando o Verstappen colocou pneu duro, o carro simplesmente não tinha ritmo. Tanto que o Verstappen foi mais lento que a Haas. E o chefe da Haas se gabou da Red Bull dizendo que tiveram mais ritmo que a Red Bull no México. Olha o nível. E esse, portanto, segundo o chefe da equipe, é o maior desafio nos próximos 4 dias, até o GP do Brasil. Entender por que o carro da Red Bull não teve ritmo com pneus duros. Já o conselheiro da equipe Red Bull disse que o carro tem uma deficiência nas curvas e baixa velocidade, nas curvas lentas, e perde e feio para a McLaren e para a Ferrari. Paralelo a isso, Max Verstappen fez um comentário que vai fazer muito sentido para muitos que assistem, pois eu já vi vocês escreverem isso aqui nos comentários, que é... Abre aspas para Max Verstappen. O problema é que nós somos muito lentos, e é por isso que eu estou sendo colocado nesse tipo de situação. Fecha aspas. Se referindo à batalha que ele teve contra Lando Norris. Em resumo, quando Max Verstappen tem um carro dominante muito rápido, ele consegue imprimir um ritmo de corrida muito bom, e não precisa defender posições. Mas agora, em virtude dele ter um carro muito lento, ele é obrigado a se defender de ataques de seus adversários, sobretudo de Lando Norris. E fica bravo com isso, no caso bravo com a equipe Red Bull. E ao final, o chefe da Red Bull não escondeu preocupação com o asfalto do Brasil, com medo de que a Red Bull talvez não tenha ritmo de novo com os pneus duros. Comenta aí sua opinião, e não esquece do like no vídeo. Um abraço.